Como podemos adorar a Deus no nosso dia a dia, realizando todos os nossos afazeres? Sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. A consideração a Deus e a adoração ao Senhor não se limita só nos momentos específicos ou atividades religiosas. É possível adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso dia a dia, realizando nossos afazeres cotidianos. Cotidianos, uma das formas mais simples e eficazes de adorar a Deus no nosso dia a dia é cultivar uma atitude de gratidão e amor a Deus em todos os momentos. Isso pode ser feito através de orações curtas, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que aconteceram ao longo do dia ou simplesmente tendo um diálogo interno com Ele enquanto realizamos as nossas tarefas. Além disso, podemos buscar agir de acordo com os ensinamentos do Senhor nosso Deus, agindo com bondade, amor, paciência e compaixão com as pessoas ao nosso redor. Isso significa tratar os outros com respeito, sendo justos, honestos em nossas relações e fazendo o bem sempre que possível. Outra forma de adorar a Deus no nosso dia a dia é por meio da nossa vocação com o trabalho. Podemos trabalhar com diligência e excelência, oferecendo nossos dons, talentos e habilidades como uma forma de glorificar a Deus e servir aos outros. Por fim, dedicar um tempo para estudar a Bíblia e buscar o conhecimento de Deus pode ser muito útil para manter a nossa fé fortalecida e nos lembrarmos sempre, constantemente, seus ensinamentos e propósitos para as nossas vidas. Grande abraço para você. Vamos adorar a Deus! Tchau, 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 tchau.